Eu tenho uma grande amiga que já tinha dois filhos, dois adolescentes, ela é médica, ela acabou ficando grávida a partir de um estupro, de uma violência sexual. E ela pensou muitas vezes em abortar, e ela pensava, mas eu sou espírita, eu sou médica, eu sou pediatra, eu trabalho com as vidas, eu não posso abortar. Mas havia uma dor, porque a gestação lhe lembrava a violência que havia sofrido. Ela então recorda do evangelho, da prece, seu marido e seus filhos, pelo fato dela não abortar, eles a abandonam, deixam ela sozinha e ela não aborta. Ela continua com a sua esperança, com a sua força. Ela decide então dar os dois filhos para a adoção quando nascessem, porque descobre que eram gêmeos. E aí quando as crianças nascem, a sua melhor amiga e eu que estávamos presentes no parto, a gente pega os bebês e leva para ela, para ela olhar mais uma vez. E ela em lágrimas diz, eu não posso fazer isso com os meus filhos. Eu tenho a responsabilidade de criá-los, de levá-los no caminho que for. Eu fui abandonada, mas eu não abandonarei. Me trouxeram a violência, mas eu não trarei violência para outras vidas. Dilaceraram meu coração, me deixaram em frangalhos, despedaçada no chão, na aridez da vida. Mas eu não farei isso com eles. Eu vou criá-los, eu vou educá-los. E quando eles estavam adolescentes, com 14 anos, ela se viu com um câncer de mama catastrófico. E eles estiveram com ela em todo o processo, em todas as internações. Eles eram o carinho, eles eram o abraço, eles eram o calor que ela precisava para suportar aquele caminho tão difícil, tão doloroso, tão solitário que é o tratamento de um câncer. Que ninguém sabe a dor que existe ali dentro, a incertezas que percorrem aquele coração. Mas eles ficaram com ela. Os seus dois filhos, que ela decidiu por não abortar, por não rejeitar, representaram a mão forte de Deus a ajudá-la a vencer aquele trâmite tão difícil. Ela desencarnou e depois ela deu uma comunicação num grupo mediúnico a que pertencíamos. E ela então disse, aqueles dois filhos são dois espíritos amigos que se aproveitaram do momento em que houve o estupro para reencarnarem, para estarem comigo no momento da minha dor. Se não fossem por eles, eu teria me matado na descoberta do câncer. A gente nunca sabe quem estará em nossas vidas, seja qual for o caminho que Deus nos trouxe esse ser tão maravilhoso, tão perfeito para as nossas vidas. As mães que estejam iniciando as suas gestações, com suas incertezas, com seus medos, suportando o abandono, com dificuldade de chegar em seus lares e compartilhar com a sua família, que vão ter mais um ente querido no meio deles, revestidas do preconceito que suportam, da sua cultura, do esquema social em que vivem, ou da sua pobreza em que estão imersa, ou da sua fortuna, dos seus sonhos estudantis, universitários, com relação a essas mães que neste medo, nesta incerteza, planejam ou acalentam a ideia do aborto, A espiritualidade maior nos sustenta em tudo, em tudo. Os espíritos amigos, em nome do Pai, em nome do Cristo, nos envolvem em sua ternura e em sua bondade, para que a gente resista a toda e qualquer forma de agressão ao outro, a toda e qualquer forma de agressão aos nossos irmãos. E os nossos filhos, antes de serem nossos filhos físicos, eles são nossos irmãos pelos laços espirituais. Então estes irmãos, eles estão sobre o amparo da espiritualidade maior. Para estarem ali, foi construída uma verdadeira trajetória no plano espiritual, pelas equipes responsáveis pela reencarnação. Construção essa que são elaborações para uma vida inteira, de trajetória, de trabalho, de crescimento, de auto-educação, de auto-transformação, de renascimento de valores morais superiores. São trajetórias que possam vir a ser despedaçadas ou desfeitas pelo nosso medo. E este filho, esta filha, será o nosso amparo para o futuro. Será a nossa grande força e luz, a nossa grande sobrevivência, a toda a nossa tortura. Vamos recorrer ao Evangelho, quando Jesus disse que todos os pássaros recebem das mãos do Pai o alimento. Quando Ele fala sobre as vestes do lírio, Deus está presente em tudo e vai amparar todos nós. Quando a gente escolher pela não prática, pelo não abuso de nossa liberdade, Quando a gente escolher por estarmos juntos com Jesus, seja como for, seja onde for, debaixo do sol ou imerso em tempestades, Jesus iluminará os nossos caminhos. Eu tive, de fato, a infelicidade de fazer dois abortos. O primeiro, eu era muito jovem e não me sentia em condições de ter um filho. Eu era muito jovem e não me sentia em condições de ter um filho. Eu era muito jovem e não me sentia em condições de ter um filho. Obrigado.